Olá, sou Mário Moraes, cantor e compositor de Belém do Pará. E gostaria de agradecer a feitura deste projeto, ao SESC, a Lei Aldir Blanck, Secult, Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado do Pará, Ministério do Turismo e ao Governo Federal do Brasil. Muito obrigado. Te tocai a ver brilhar, cobra, papagaio, arara. Lamparina são seus olhos, que a tristeza não enxergará. Luz que encandeiará, luz que encandeiará. Te tocai a ver brilhar, cobra, papagaio, arara. Lamparina são seus olhos, que a tristeza não enxergará. Luz que encandeiará, luz que encandeiará. Cobra de escama, de peixe já, iriquitamboia, jararaca. Já te encantarás em noite de lua e te amorfinarás. Já te encantarás em noite de lua e te amorfinarás. E afundarás nas águas já, como uma flecha que amadorá. E assim renascerás, como uma índia no rosto da noite de estrela. E afundarás nas águas já, como uma índia no rosto da noite de lua e te amorfinarás. E afundarás nas águas já, como uma índia no rosto da noite de lua e te amorfinarás. Lamparina são seus olhos, que a tristeza não enxergará. Luz que encandeiará, luz que encandeiará. Luz que encandeiará, cobra de escama, de peixe já, iriquitamboia, jararaca. Já te encantarás em noite de lua e te amorfinarás. Já te encantarás em noite de lua e te amorfinarás. E afundarás nas águas já, como uma flecha que amaiourá. E assim renascerás, como uma índia no rosto da noite de estrela. E assim renascerás, como uma índia no rosto da noite de lua e te amorfinarás. E assim renascerás, como uma índia no rosto da noite de lua e te amorfinarás. E assim renascerás, como uma índia no rosto da noite de lua e te amorfinarás. E assim renascerás, como uma índia no rosto da noite de lua e te amorfinarás. E assim renascerás, como uma índia no rosto da noite de lua e te amorfinarás. E assim renascerás, como uma índia no rosto da noite de lua e te amores. E assim renascerás, como uma índia no rosto da noite de lua e te amorfinarás. Sou pássaro de ação Vou acima das áreas e do avião Vendo a nós para escapar Da espingarda e da caçada Depois de voos jazantes Pousarei feliz Em tuas mãos Sou pássaro de amplidão Vou para humilhar teu coração Sou pássaro de amplidão Vou para humilhar teu coração Sendo pássaro irei pousar em ti Pinho as asas longas Bem maiores que o desejo Depois de sobrevoar o teu céu Pousarei e serei no teu coração Sou pássaro de ação Vou acima das hélice do avião Vendo a nós para escapar Vendo a nós para escapar Pássaro de amplidão Pássaro de amplidão Pássaro de amplidão Pássaro de amplidão Quando a luz do amanhecer envia Teus sinais em cheiro me invadia Vento atrás, beira do rio no cais As lembranças de pra se casar Águaceiro me leva à memória Pareceiro de um navio gaiola Sempre aqui, sem rumo pra seguir Solidão na feira do açaí Vai chegando fruta todo dia, descarrega bem maria Olha longe que acabou, você cansa de esperar Chega, vai chegar, vai chegar Desce e sobe tanta maresia Vira noite, noite e dia Todo dia ele te espera, você tem Mas vai chegar, vai chegar Vai chegando fruta todo dia, descarrega bem maria Olha longe que acabou, você cansa de esperar Chega, vai chegar, vai chegar Desce e sobe tanta maresia Vira noite, noite e dia Todo dia ele te espera, você tem Mas não chega, chega, vai chegar Quando chega, no cheiro ainda te espero Teus sinais, o teu sorriso sério Sempre aqui, sem rumo pra seguir Quando chega, no cheiro ainda te espero Teus sinais, o teu sorriso sério Sempre aqui, sem rumo pra seguir Solidão na feira do açaí Vai chegando fruta todo dia, descarrega bem maria Olha longe que acabou, você cansa de esperar Chega, vai chegar Desce e sobe tanta maresia Vira noite, noite e dia Todo dia ele te espera, você tem Mas não chega, chega, vai chegar Vai chegando fruta todo dia, descarrega bem maria Olha longe que acabou, você cansa de esperar Chega, vai chegar, vai chegar Desce e sobe tanta maresia Vira noite, noite e dia Todo dia ele te espera, você tem Mas não chega, chega, vai chegar Vai chegar, vai chegar Tchau, tchau Vai chegando fruta todo dia, descarrega bem maria Olha longe que acabou, você cansa de esperar Chega, vai chegar, vai chegar Desce e sobe tanta maresia Vira noite, noite e dia Todo dia ele te espera, você tem Mas não chega, chega, vai chegar Vai chegando fruta todo dia, descarrega bem maria Olha longe que acabou, você cansa de esperar Chega, vai chegar, vai chegar Vai chegar Desce e sobe tanta maresia Vira noite, noite e dia Todo dia ele te espera, você tem Mas não chega, chega, vai chegar Um, um, dois, três, aqui, vai chegar Já é dia de colher as flores Cores em quaisquer quintais Solta a valsa, gira na vitrona Enrola o tempo dos casais Mil detalhes nas janelas Confissões e gelas Boas de se ver E no descaso com que o tempo Passa o cheiro de você Guarda um pouco o teu perfume Mesmo sem te conhecer Quem aperta o peito e se resume Na vontade então de ser Alquimista, moribundo, doce, vagabundo Cheio de ilusão Fabricando nova primavera Em resto de verão Ah, quem alça esse voo Ganhando a pintura Iluminura de rua No céu de Paris Ah, quem exala o perfume Doce tatuagem de amizca selvagem Já posto no meu coração Entre o dízio e o centro Um compasso preso Na canção Já é dia de colher as flores Cores em quaisquer quintais Solta a valsa Gira a nave e trola Enrola o tempo dos casais Mil detalhes nas janelas Confusões e gelas Boas de se ver E no descaso com que o tempo Passa o cheiro de você E não guarda um pouco o teu perfume Mesmo sem te conhecer Quem aperta o peito e se resume Na vontade então de ser Alquimista, moribundo, doce, vagabundo Cheio de ilusão Fabricando nova primavera Em resto de verão Ah, quem alça esse voo Ganhando a pintura E no linda de rua Sé de Paris E lá E essa perfume Doce tatuagem de amizca selvagem Já posto no meu coração Entre o guiso Sempre um compasso Preso na canção Ah, quem alça esse voo Ganhando a pintura Iluminou a de rua O céu de Paris Ah, quem alça esse voo Exala o perfume Doce tatuagem de amizca selvagem Já posto no meu coração Entre o guiso Sempre um compasso Preso na canção Na canção Um, dois, três, quatro A esta hora a natureza Que escute os termos do final Um Deus está sentado à mesa E dele tem todo o aval Falou a ele com tristeza O quanto a tratamos mal Da nossa falta de nobreza O que não falta no animal A luda indelicadeza Da força estúpida brutal Com a qual Teríamos sua beleza Ao esmurrarmos O seu frontal Sentindo dor à natureza Tendo de Deus todo o aval Com aprovação da santa mesa Decreta seu ato final Decreta seu ato final Agora eu vejo com clareza O verdadeito divinal Porque nasceu da natureza Um monstro desproporcional Seu vingador Seu vingador Sua defesa Além do bem Além do mal Quem deformar a natureza Irá se haver Com esse animal Que ataca Que ataca sempre De surpresa Um godisilha natural Que queima com saliva acesa Devasta Com seu vento aval Que arrasta com seu vento aval E arrasta tudo com frieza Alaga com seu temporal Que queima com saliva acesa E a terra Tudo por igual A esta hora a natureza Libera seu monstro fatal Abraça Deus e sai da mesa Olhar pro mundo e dar um tchau Eh, oh, 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 oh